E aí família, tudo verde com vocês? Seja quieta aí na cadeira que tem bomba, hein? Gente, rapidinho vou dar um recado pra você que gosta de fazer investimentos e eu já volto aqui pra falar do que vocês mais querem saber, belezinha? E antes de continuar com as notícias do Palmeiras, estou de volta para uma dica muito top pra você que quer ganhar uma graninha extra aí sem sair de casa com apenas um computador ou um celular conectado à internet. Então eu vou apresentar aqui pra vocês a Binomo. Não me diga que você não conhece a Binomo ainda, como assim? Gente, a Binomo é uma plataforma para maiores de 18 anos onde através da análise do gráfico você verá se ele tende a subir ou a descer. Mas lembrando sempre que também tem o risco de perca de capital. A Binomo é um aplicativo simples pra você realizar transações e o saque é feito em minutos ou até 3 dias úteis. Sem contar que você também pode usar a sua conta Paypal e também existem outras opções de contas. E pra mostrar pra vocês como funciona de verdade, eu vou fazer uma transação aqui na minha conta real. Então bora lá comigo! Gente, já estou conectado aqui e não vou começar com muito. Então vou começar com 40 e veja só como que o gráfico sobe e desce. Então vamos lá! Viu, gente? Como dá super certo! Eu tive um lucro de R$72,80. Tá vendo como funciona? E a Binomo, pensando em você, disponibilizou no link que eu vou deixar aqui na descrição uma conta demo com R$4.000,00 pra você treinar à vontade até se sentir confiante. E aí quando sentir que está pronto, é só correr pra sua conta real. E já estava achando que parou por aí, né? Mas é lógico que não! Utilizando o cupom que está aparecendo aqui na tela, o valor do seu primeiro depósito vai dobrar. Isso mesmo! Depositou R$40,00, que é o mínimo, esse valor dobra pra R$80,00. Depositou R$100,00 pra R$200,00 e assim sucessivamente. Então corre, amigão, e vai lá fazer aquela graninha extra. Eu já sou uma binomista! E você? Bom, gente, vamos lá então! Já deixa o like, se inscreve e ativa o sino de notificação aqui, tá? Pra não perder nada. Mas acompanhando a coletiva do Anderson Barros, né? Resolveu de última hora aí dar uma coletiva, respondeu cinco perguntinhas. Enfim, ele, né, soltou uma bomba. Anunciou praticamente a vinda do jogador Jailson Cerqueira, tá, gente? Ex-grêmio, volante, tá? Ex-grêmio. Ele foi pro Ferner Bat da Turquia e estava na China, tá? Quando rescindiu o seu contrato. Ele explicou na sua coletiva que é uma oportunidade de mercado. Pegou todo mundo de surpresa. E por isso que eu falei nos últimos dois vídeos, e vou repetir agora, né? Porque ninguém comentou sobre essa negociação. Realmente guardado lá nas sete chaves. Inclusive o próprio São Paulo estava negociando com o atleta, tá? Que estava um buchiche aí que o São Paulo poderia contratar o atleta. E o Palmeiras parece que vai trazer o jogador. Acredito que ele não falaria na entrevista, não citaria o nome do jogador, se não tivesse já um acordo, alguma coisa do tipo, né? Porque não se fala nome se você não fechou com o jogador ainda. Então ele anunciou, né, que com a saída do próprio, do Danilo Barbosa, que eu fiz um vídeo hoje de manhã falando sobre ele, que o Palmeiras tinha que parar de tentar, porque o Palmeiras tinha levado três não do Nice lá da França, né? Porque eles queriam que o Palmeiras comprasse o Danilo Barbosa, e o Palmeiras não queria comprar o Danilo Barbosa. O Palmeiras queria mais um tempo por empréstimo. E com isso ele, né, o Anderson Barros falou que precisa repor. E é uma oportunidade de mercado. Eu sei que a torcida está revoltada, tá? Eu vi muita gente reclamando que não é uma contratação para agora, porque a gente realmente necessita de um nove. E eu concordo mil por cento com vocês. Eu acho que o Palmeiras contratando posições que não é o foco. Mas se está saindo um jogador, precisa repor, né? E vai repor, e já tem um jogador aí para repor. A questão que fica é que o Palmeiras não foi atrás do jogador que a torcida espera, que é o nove, né? E pela fala do Anderson Barros, por tudo que ele falou na coletiva, gente, não esperem grandes contratações. Não esperem. Eu acredito até que vai ser modelo do ano passado, né? Até o que fica aqui, como aprendizado para a gente, é o que acontece. O Palmeiras no ano passado, o Palmeiras não contratou ninguém. Concordam? Vocês sabem, né? Na verdade, concordam? Não, vocês viram. O Palmeiras não contratou praticamente ninguém. Deu certo. Nós ganhamos duas libertadores, né? E o Palmeiras quer adotar novamente a mesma coisa, né? O que o Palmeiras tem que entender é o seguinte, que nem sempre a gente vai ter tanta sorte. E quando eu falo em sorte, não estou desmerecendo os jogadores do Palmeiras, não. Porque em momentos decisivos, eles mostraram que realmente eles, né? Tinham a camisa pesada ali do Palmeiras e ganharam, né? E foram superiores, principalmente na Libertadores. O que deixa a desejar, o que a gente fica com o pé atrás, o que a gente fica preocupado, é que nem sempre vai ser assim. E que a gente viu uma oscilação do Palmeiras muito grande no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ficou uns sete jogos aí sem vencer. A gente saiu precocemente, né, pro CRB na Copa do Brasil. E, gente, eu não estou reclamando de barriga cheia. Pelo amor de Deus, não me entendam mal. O que eu quero dizer é que nem sempre o Abel vai estar lá pra tirar leite de pedra, né? Nem sempre os jogadores vão estar no seu melhor, porque a gente viu jogadores que a gente, né, por alguns momentos tinha desacreditado, que cresceram nas competições. Mas que a gente precisa continuar investindo, né? O futebol se faz assim, investimento. Você repor peças. Ele falou ali de repor peças, enfim, que ele está fazendo isso com o volante, mas ele acabou de citar que o Luiz Adriano também não faz mais parte do Palmeiras, não está nos planos do Palmeiras, e aí não vai repor? E aí não vai contratar um centroavante? Então, qual a coerência? Ele também deixou claro de lateral direito que está satisfeito, agora que eu vi que a câmera está um pouquinho torta, gente, vou tentar arrumar aqui, que ele está satisfeito com o Mike e Marcos Rocha, eu acho que é um pensamento pequeno, porque a gente sofreu, né, com ausência, inclusive, de Mike e de Marcos Rocha durante a temporada, tendo que improvisar Gabriel Menino, enfim. Então, aonde precisa, o Palmeiras está devagar, né, pelo menos na entrevista na coletiva que o Anderson Barros me deu, não passou nada de novo, nada do que eu já não soubesse, nada do que eu já não desconfiasse. É que o torcedor do Palmeiras, né, como veio a Leila como presidente, o torcedor do Palmeiras achou que poderia vir algo diferente, que a gente iria fazer altas contratações, mas é isso, gente. O modelo de não contratação, de subir jogadores da base, deu certo ano passado, o Palmeiras acha que vai dar certo de novo, e tomara que dê, não estou aqui para cornetar, não, estou aqui para torcer pelo Palmeiras, espero que dê muito certo, que a gente chegue no final do ano e fala parabéns ao Palmeiras, que soube, né, fazer um bom planejamento, mas é isso que eu falei, eu quero saber a opinião de vocês. Bom, gente, já estava editando para postar só o vídeo do Anderson Barros, mas precisava trazer a fala da Leila também aí, né, que falou o mesmo, praticamente, da coletiva dela, ela disse que vai investir no Palmeiras sim, mas que não vai fazer loucuras, né, algo inviável para o futebol brasileiro, ainda ela cita o futebol brasileiro, ela fala que não quer que aconteça com outros clubes, que não aconteça com o Palmeiras o que aconteceu com outros clubes, que vai ser tudo pensado, né, e que o Palmeiras não vai sair por aí fazendo altas contratações, vai ser o mesmo que aconteceu com, né, com o Gagliotti após a saída do Matos. Eu vi ela falando e ali eu tive o reflexo do próprio Gagliotti, né, vai continuar do mesmo jeito, com a mesma mentalidade, né, ainda ela fala no final que quer que a gente termine o ano, que quer que o Palmeiras termine o ano com 120 mil sócios torcedores, e a gente quer o 9, vamos fazer uma troca aí, Tia Leila, quem sabe, né, eu quero saber muito a opinião de vocês que acompanharam a coletiva da Leila, né, pra quem estava esperando altas contratações, enfim, investimentos, investimentos, é só tirar o cavalinho da chuva, esperar que o Abel faça mais um milagre, mais um pouquinho de milagre aí nesse ano de 2022, que ele possa continuar tirando leite de pedra, porque, né, não vai acontecer tantas contratações, igual a gente estava aqui todos na expectativa esperando. É só uma frase também que me chamou a atenção, que ela falou, eu gosto que vocês cobrem, gosto que vocês se manifestem, se ela gosta, ela não pode ficar bloqueando os torcedores, e eu tô recebendo muitos comentários dizendo que tá sendo bloqueado pela Leila, é lógico que tem gente que é chato, né, que acaba sendo mal educado, enfim, xingando, mas eu vi gente com, tipo assim, mandando o Twitter, comentando no Twitter dela respeitosamente, só falando, ah, Leila, traz um 9, tipo, na zoeira, brincando, tudo, eu sei que tem coisas que enchem o saco, mas, se ela quer ser uma, uma presidente popular, ela tem que saber lidar com essas críticas, ou você sabe lidar com o que você vê, com o que você lê nas redes sociais, lógico, se foi desrespeitoso, se xingou, se, aí tudo bem, tem que bloquear mesmo e acabou, mas se a pessoa está lá comentando educadamente, sendo simpático, enfim, né, não tem como ela sair bloqueando 300 e 500 e mil, aí, torcedores do Palmeiras, né, porque, sim, como ela falou, o torcedor do Palmeiras, que é a alma, né, do Palmeiras, a gente, nós somos, quem faz o Palmeiras é o torcedor, então, ela tem que saber como lidar com os torcedores, se ela não consegue fazer isso, então, ela se afasta das redes sociais, foque apenas em presidir o Palmeiras, porque, as duas coisas vão ser difíceis conciliar, é uma opinião muito sincera, porque vocês estão comentando muito, que ela está bloqueando, 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 enfim, né, não é legal esse relacionamento, tem um lado bom de rede social, que você aproxima o torcedor de você, mas tem um lado ruim também, que a cobrança vai ser ainda pior, né, porque o Galeote, a gente não tinha onde comentar, a gente falava em vídeo tudo, não tinha uma rede social que você, ah, o Galeote, enfim, ela tem, né, então, tem que saber lidar com essas coisas, mas o que fica aí dessa coletiva, da Leila, é que, é o mesmo, a mesma coisa de sempre, vai seguir o mesmo, o mesmo caminho que vinha seguindo, né, ela falou que não vai contratar, que o bom e barato não entra na, ah, nessa, na mesma frase, que tem que fazer investimento, então, o que resta pra gente é aguardar, gente, eu não posso sair daqui, tacando pedra, e nem passando a mão na cabeça, eu quero saber a opinião de vocês aqui, o que que vocês acharam dessa coletiva, da Leila, o que vocês esperam pro ano de 2022, tamo junto, a gente se vê, até mais, e avante, palestra. E aí,